É, pois é. Como é que é a tua vida durante uma edição... É, era. Como é que era a tua vida... Já foi. Durante uma edição de Big Brother. Vamos lá, tem um período do ano que você vive diferente. Muito diferente. O que é esse diferente? É vida de confinamento também. É? Minha vida era 24 horas Big Brother. Melhor ou pior que é de repórter lá no começo? Melhor. Melhor, melhor, melhor. Porra, então repórter se fode muito. Repórter, eu admiro muito quem é repórter a vida inteira. É uma vida muito difícil, repórter. Muito incontrolável, muito difícil. Lida com pessoas difíceis. Big Brother também se lida com pessoas difíceis ali ao vivo. Mas a reportagem é muito, muito duro. Eu admiro muito quem é repórter a vida inteira. Não é uma coisa que eu sinta saudade, não. Mas são ferramentas que também são super importantes. Ser repórter é uma profissão muito bonita, né? O Big Brother, cara, era vida de confinamento total. Era quase o dia inteiro lá. Era acordar junto com eles e dormir junto com eles. E ficar um tempo inteiro lá e quebrando a cabeça, né? E é um RPG. Quebrando a cabeça com o quê? É um RPG. Eu era o Dungeon Master daquele programa. Eu, o Boninho, o Dourado, tudo. Mas eu era o cara que falava com eles. E essa era a parte que eu acho que eu mais contribuía com eles. Que era o jogo. Era entender como cada um daqueles jogadores se comportava, qual era o personagem de cada um deles e o que a gente deveria fazer e falar para eles para ajudar o jogo a andar. A função primordial da direção do Big Brother e do apresentador é cuidar do programa. É fazer o programa andar. Fazer o jogo andar. Isso não é favorecer A, O, B ou C. É dar condições para que as pessoas possam desenvolver o jogo delas da melhor forma possível. Isso significa, então, que existe um planejamento. Existe a dinâmica. Existem tudo isso aí já planejados. Existe. Mas tem que ajustar. Então, por exemplo, você... Vou chutar aqui. Você tem uma temporada que... Prior e o Babu. Tem uma temporada que é 15 contra 2. Está na casa 15 contra 2. Se você fizer uma prova de sorte, se você olha o teu planejamento e você tem oito provas de sorte seguidas, cara, dependendo do jogo que é de eliminar, não sei o quê, o Babu e o Prior não vão ganhar nunca uma prova do líder. Então, é aquela coisa de equilibrar o jogo. De falar, a gente precisa dar a eles também a chance de ganhar uma prova. E aí, vamos fazer o quê? Resistência, por exemplo. Porque daí, todo mundo tem a chance igual. Quem ficar lá até desmaiar, ganhou, pô. Mas se você pega um com 15 e é eliminatório, tem três cartas de eliminação. Tire alguém do não sei o quê com 15 contra 2. Aqueles dois caras não vão jogar. Acabou, acabou o jogo para eles. E aí, não dá. Então, a gente também tem que fazer o jogo andar. E você tenta, ao máximo, dar condições a eles para eles jogarem. Entendi. Então, é um... Entendi, então. Esse tempo durante o... Era, né? Durante esse período de Big Brother, tu... Confinamento. Confinamento, estudando o que está acontecendo para poder direcionar a parada para o melhor... Ouvindo os caras o tempo todo. Sabendo que, às vezes, eles dão dica do que eles vão falar no jogo da Discord, não sei o quê. Então, eu já sei, porque daí eu já posso também levantar a bola para eles cortarem. Entendeu? Dá para... Em algum momento, tu acaba torcendo por alguém? Não, isso é impossível. Pelo menos comigo, impossível. Impossível. Minha preocupação era chegar bem em maio. Porque eu peguei umas temporadas de 100 dias, né? Vai na Wikipedia lá ver o Bial, contei 45 dias de temporada. Ô, maravilha! Eu peguei 102 dias de temporada. Agora o Tadeus está pegando também por aí. 90 dias de temporada. Eu só queria chegar bem em maio. Só queria chegar em maio com uma puta final, entendeu? Com todo mundo feliz, com uma final disputada. Era só isso que a gente queria. De resto, eu nunca torci para ninguém lá. O planejamento da temporada, tu participa também? Eu participava mais para o final. Agora eles começavam a fazer, tipo, seletiva maio, em dezembro, que aí era a seletiva final mesmo, estava o corte lá com 100 e poucas pessoas. Aí eu entrava. Aí eu entrava. Mas não é de... O apresentador é só mais um lá. Muita gente dá palpite na hora de escolher o elenco, né? Então é só mais um. É só mais um cara que fala, pô, isso aqui é legal, isso vai me dar trabalho. Isso aqui é bom. Acho que esse com esse aqui é legal. Mas final na hora de montar o time, né? Interessante, cara. Porra, e a reviravolta que deu no programa também quando chegaram os... Quando começaram a pegar os caras famosos. Foi no 20. Porra. Cara, porque assim, até então, vai, em 2019, Big Brother era meio, ah, caralho, cara, tu assiste Big Brother na internet. O 18 foi muito bom. O 17 foi legal. Teve problemas também extra-campo. O 18 foi muito bom. O 18, se fosse agora, cara, ia explodir. O 18 foi animal. O 18 foi, pô, Kaysar, Ana Clara, Gleice. Foi um puta programa. Sei lá. Bom demais. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O 19 foi difícil. O 19 era um time retranqueiro. Era? É, eles eram retranqueiros. Era um jogo... Toma aí, vamos começar o segundo tempo, zero a zero. Sabe aquele... Sim, eles eram retranqueiros. E ali foi uma grande lição pra nós também, de falar, vamos tentar botar uma pimenta aí nesse formato pra ver o que acontece. E aí, em 2020 pra frente, cara, não dá pra ignorar. Você pode não assistir que você assiste. Ah, você vai receber alguma coisa. Pelas redes sociais o tempo inteiro. Até então, era meio, ah, caralho, Big Brother, depois que virou uma parada que não consigo mais não saber o que que tá acontecendo. Tá ligado? E eu achei uma puta jogada também. Achei uma puta jogada. Foi legal, né? Deu certo. É, e foi uma sacada do Boninho. Quando começaram a falar de famoso, ele falou, não é famoso. Ele falou, eu não quero famoso. Eu quero pessoas que se destacam em suas áreas. Pessoas que são boas. Então, por exemplo, Pyong. Ele era bom no que ele fazia. A Boca Rosa era boa no que ela fazia. Pessoas que se destacam nas suas áreas. E super funcionou. Eu fiz o 20 e o 21, né? O meu último foi o 21. Pô, cara, a gente pegou uns elencos muito bons. Era uma troca bem legal lá. No ao vivo com eles era divertido. Tiago, com 20 anos, não participaria do... Eu adoraria. É mesmo? É. Acho que ia ser difícil pra mim de, sei lá, aguentar algumas coisas, mas entrar, eu acho que eu ia gostar de jogar. Eu não ia ter medo nenhum de ser vilão, assim, de chegar lá e dar uma zoada. Não tô falando de ser cancelado, nada disso. De votação mesmo, entendeu? De brincar, de combinar votos, eu ia achar irado. É, já me perguntaram se eu participaria e eu... Putz, cara, em geral, assim, de bate-pronta, eu acho que não. Porque... Tá bom, eu vou participar do próximo. Tá na hora de revelar que meu plano é participar do próximo. Eu fui convidado e eu vou participar do próximo. Não, eu fico pensando que, pô, assim, lembra aquele lance de eu não posso morrer? Eu não posso ficar um tempão fora, tá ligado? Eu não posso. 100 dias. Acho que não rola. Mas você sabe que duas semanas depois, duas ou três semanas, é aí que começa o programa. Nosso corpo se adapta, seu cérebro se adaptar, você começa a ver sinais neles de... O Big Brother, pelo menos no meu caso lá, todos os problemas extra-campo que acontecem ou são nas primeiras semanas ou são nas últimas. Ou é na saída da atmosfera ou na reentrada, que são os momentos críticos de uma nave espacial, né? Porque os caras ainda estão muito presos fora. Eles ainda estão falando de muitas coisas aqui de fora. Depois de duas, três semanas, aquilo ali vira a casa deles. Eles são mesmo náufragos. E eles ficam muito presos naquela rotina. Eles começam a se adaptar, a troca de microfone fica mais fluida, eles entendem como funciona a coisa da casa, eles já escutam o negócio no telão, eles já sabem exatamente o que fazer. Vira a casa deles mesmo. Então, a partir da terceira semana, essa preocupação que você tem agora ia desaparecer. Bom, tem também o fato de que, porra, eu meio que não posso ficar longe dessa mesa aqui muito tempo também. Aí não dá. Então, 100 dias. Mas agora tem o podcast do líder, não tem? Quando o cara ganha liderança, ele tem um podcast do líder. Imagina, você ia brilhar. Hã? Podcast do líder. Verdade. Porra, você ia deitar no podcast do líder. Tá acostumadaço. É. Mas aí eu preciso ser líder. Mas é uma experiência, mas olha só, que coisa doida. Eu acho que eu saio na primeira semana, cara. Todo mundo acha que saio na primeira semana. Eu sou Ranzinza pra caralho. Eu não achava até ontem. O Babu foi quarto. Mais Ranzinza que você, Babu foi quarto lugar, pô. É. Luta. O Ranzinza é engraçado ou africano? E pode ver que, cara, eles voltam. Se você falar vamos de novo, os caras vão. A imensa maioria lá gosta do negócio mesmo. Não é que vicia, mas eles gostam. É divertido. Entendi. Entendi. Bom, e aí, tá bom. Mas assim, teve uma... Você tava no The Voice antes. Eu fui 2012 pro The Voice. 2015 eu saí oficialmente do esporte pra ficar 100% do tempo. Fazer de casa, 01, The Voice Kids, The Voice. E aí muda, porque pelo menos pelo que o Tadeu me falou, não dá mais pra voltar pro jornalismo. Pro jornalismo? Ele não pode, não. Ele não pode voltar. Eu fazia o The Voice esporte, ok. Mas do Big Brother não dá. Não dá tempo. É muito pesado. Aqueles quatro meses é muito. E eu não sei como é que vocês funcionam aqui de rotina, mas, cara, eu fui repórter do Sport TV. Primeiro trabalhei afiliada. Fui estagiário quando eu tava nos Estados Unidos ainda, depois voltei e trabalhei afiliada na Vanguarda, aí fui repórter do Sport TV. Ser repórter é uma coisa assim. Oi? Oi? Olha, amanhã você entra 10 da noite, tá? Fala, pô, tá bom. Aí você fala, bom, então eu vou marcar um dentista pra amanhã de manhã. Mudou. Pois não, subiu o bloquinho. Fala, não, você entra amanhã 7 da manhã. Aí desmarca tudo, não sei o que, aí você vai 7 da manhã, você chega lá, você ia sair. Você pode dobrar hoje? Pode dobrar hoje. Trabalhar em televisão, você tem pouquíssimo controle da sua vida. E eu fiquei 16 anos sem controle da minha vida. Se eu não pudesse gravar o The Voice, não ia ter The Voice, cara. Não dá, eu precisava estar lá no Big Brother, eu precisava estar lá. Eu falava pra minha irmã, pra minha mãe, eu falava, pessoal, todo mundo proibido de morrer, hein, enquanto eu estiver no Big Brother. Não pode ficar doente, não pode morrer, porque eu não tenho como voltar. Vai botar no congelador e vai me esperar. Sem gracinha, hein? E os caras davam risada também, mas eu tava falando sério, não tinha como voltar, cara. Ia ser uma coisa de pegar um jato, voltar e trabalhar. As pessoas que assistem o Big Brother não tem nada a ver com os problemas pessoais, elas querem ver o programa. E não dá tempo de treinar, meu, é muito difícil aquilo lá. O The Voice ainda dá, mas o Big Brother não dá pra você treinar outra pessoa em 12 horas. Não dá pra você falar, o Thiago tá respirado, ele não vem hoje. Eu fui trabalhar com coluna torta. Eu fui trabalhar assim, os caras entortavam a câmera pra não... Não tá de sacanagem. Juro, tomava injeção pra poder levantar. Ficava deitado no sofá do dourado lá do diretor, tomava injeção, ia pro ar, assim, doendo uma dor horrorosa de coluna, mas eu fui. Nunca ninguém soube, não ficava falando, né? Uma vez eu peguei uma alergia no olho, parecia um racun, cara. Tava com um negócio vermelho aqui assim. E as pessoas falavam, você passou sombra vermelha? Um monte de mensagem na internet, ele passou sombra. Não, tava doente, meu. Tava machucado, mas não tinha como não ir pro ar, pô. E se passava maquiagem, piora. Isso encheu o saco, cara, esse lance da... Isso, é isso, meu. Aí eu também queria muito ser dono do meu tempo, de poder falar, amanhã eu vou jogar videogame. Eu vou na piscina com a lua amanhã. Amanhã eu vou fazer um churrasco de 12 horas na minha casa, não quero nada. O que você quer fazer amanhã? Jogar bola. Fiquei dois anos sem jogar bola, pô. E aí ser dono do meu tempo foi um negócio que pesou muito. E claro que a lua tem um peso enorme, não o diagnóstico, ela ter nascido muda muita coisa, mas foi ser dono do meu tempo. Então a Globo foi super legal. A Globo me ofereceu uma proposta muito boa financeira, um negócio que se eu ia mudar a minha vida. Se eu ficasse lá mais quatro anos é tipo, acabou. Vocês nunca mais iam me ver. Ninguém ia ouvir falar. Eu ia fechar meu Instagram e você ia ficar tipo o David Lerner, barbudo, ninguém ia saber de mim. Cara, isso é muito interessante porque, porra, calma aí, você é o Thiago Leifert, cara, tá ligado? Assim, você, todo o Brasil meio que sabe quem você é, tá ligado? Não dá pra escapar. Todo mundo sabe quem você é. E tu, aparentemente, não queria essa porra, só queria ficar em casa. É isso aí, pô. É isso aí. Mano é maluco. Isso que, assim, meio que foi... Tua trajetória foi, então, o contrário do que você planejou pra tua velhice, vai? Porque, porra, tu ficou famoso pra caralho. Bom, começa, tu fica famoso no Globo Esporte, não é? Acho que foi, foi. Na afiliada, no local, em São José dos Campos, eu fazia um programa com a Giovana Tominaga, chamava Vanguarda Mix. Eu fiz teste contra a minha vontade, porque eu nunca quis isso. Eu nunca quis ser famoso. Eu nunca quis apresentar. Eu tinha o sonho, quando era moleque, de narrar futebol. Narrar, eu gostava. Era o meu principal, meu objetivo era narrar. Mas eu nunca fui muito apegado a sonho também, porque eu gosto de oportunidade nova. E aparecendo, você vai manobrando, vai pra lá, vai pra cá. Mas eu tava super feliz editando. Eu não gostava muito de produzir, mas editar, eu achava super legal. Eu tava amarradão editando. E aí a Terezinha, que era chefe lá da Vanguarda, ainda é. Ela bota todo mundo no vídeo, Ela testa todo mundo. Estagiário, passou lá, ela bota no vídeo pra testar. E ela me testou no Vanguarda Mix, falou, não quero. Mas passei. E ali eu fui famoso na região, muito famoso. Na região ali, Taubateste, Estuduzé, Guaratinguetá. Então foi minha primeira experiência com isso. E quando surgiu a proposta pra ir pro Sport TV, eu também larguei tudo isso e fui ser repórter do Sport TV. Ninguém sabe quem você é. Você vai ser repórter do Sport TV. Então às vezes eu tava fazendo uma reportagem de jogo, aí vinha alguém e fala, caraca, Tiago, tirava uma foto. E a equipe olhava pra mim e falava assim, pô, nenhum repórter do Sport TV tira foto. Por que você tá tirando foto? Eu falei, não, é que eu era famosinho na filhada lá e tal. Mas eu larguei, eu nunca liguei, eu não quero, não é meu isso. Eu fico muito, eu juro que eu sou tímido. Se eu chego num lugar assim, e as pessoas começam a olhar, começam a gravar, eu fico mal, eu fico tímido, cara. Pô, tive que tirar foto em hospital, assim, ficava meio esquisito, na porta do grá, que é estranho. então, não é meu isso aí, não é meu. Os produtores da Globo estranhavam muito que eu usava crachá. Eu era o único cara que usava crachá. Muito antes do Mion deixar o crachá famoso, pode perguntar lá, eu usava crachá todo dia, eu não esquecia meu crachá. No meu primeiro The Voice, a gente gravou, eu saí do camarim assim, aí tava olhando que precisava chamar o carro. Aí tinha uma produtora, eu falei, oi, tudo bem? Você é produtora? Sou, sou da produção. Eu falei, eu preciso do telefone do motorista só pra avisar ele que eu tô saindo, não sei o que. Meu filho, não sei nem quem você é. Eu falei, eu sou o apresentador do programa. Ai, meu Deus, desculpa, eu nunca liguei, eu não tava nem aí. Eu acho até que os negociadores da Globo tiveram dificuldade comigo, na hora que eu falei que eu ia sair, de entender que eu abro mão disso tranquilamente, que não faz a menor diferença pra mim. Porque ninguém é desse jeito lá, quase ninguém. Tem gente que ama aplauso, tem gente que ama tá lá e ouvir a própria voz e tal, eu não ligo, eu sei que aquilo lá não é meu. Meu tesão era botar o programa no ar e falar, cara, foi um puta programa, todo mundo amou o programa, foi uma baita de uma prova do líder. Eu tô feliz. Globo Esporte, foi animal o programa. Quando eu era repórter, eu não gravava passagem, que aparecia, mas se falasse, foi uma puta reportagem, valeu. meu negócio era que as pessoas gostassem do que eu tava fazendo ali como conteúdo, mas não de mim, eu nunca liguei pra isso. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora, é um botãozinho do lado do botão de se inscrever, a gente faz um programa semanal só pros membros, então fica esperto aí, se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é meu merréco, custa 7, menos de 8 reais, irmão.